Correio Deselegante, na Band News FM. Alexandre Fazio. Este programa, sem Carla Bicato, é a mesma coisa que Beatles, sem J. Leno. Tocaia. A Carla Bicato... Hoje vamos de Carla, né? Que dia temático. É. A Carla Bicato é muito chata, mas faz uma falta, fica um vazio sem ela. É semi-delegante, né? Eu adoro esses comentários que são contraditórios, né? Completamente. Vai pro outro lado. Vou com o Conterrâneo, Hernani, de Porto Alegre. Ellen Brown, o nome é europeu, mas, na verdade, hoje ela tá uma verdadeira esquerdopata vestida de gueixa asiática. Os caras viajam, né? E olha, vários ouvintes te chamaram de gueixa, aí veio o Ed na sequência e disse tá mais pra Ellen queixa. Bom, já que a gente tá nessa, José Eustáquio. O corte de cabelo da Ellen é o mesmo do índio Juruna. Ah! Obrigada, depois eu recomendo. Calabros. Sheila é feia. Sheila é muito magra. Deve passar fome e trabalhar muito pela Band. Nossa, cara. Anderson Ramos. As pessoas enlouquecem calmamente, Sheila. Muito rápido, eu acho. Sheila trocou de cadeira. Sim. Movimento típico de quem não sabe onde baixa e levanta. Como assim? É uma vergonha! Eu quebrei a cadeira, eu acho. A Sheila tava com uma cadeira quebrada e fez o que qualquer pessoa faria. Trocou de cadeira. E o cara fica puto da vida. Como é que pode? É uma vergonha, ele falou. É uma vergonha. Tem mais? Indecência trocada de cadeira, sabe? Tem uma aqui. Quincas Lima, da Santa Cecília, aqui em São Paulo. Ellen, sabe aquela última bolacha do pacote que todos querem? Pois é, não é você. Poxa, eu sempre me achei um passatempo recheado. Posso encerrar com uma minha? Vai lá. Não entrei ainda. Não, até mesmo, você. É, mas também esse aqui pegou pesado. Ai, ai. É o Santos sempre Santos. É um abraço. Megali. Um bolso mínimo arrependido. Ah, nossa. Cara, xinga minha mãe, mas não me chama disso. Nem retroativamente. Deu? Deu. Mônica, um beijo. Até amanhã.